O assunto durou mais tempo do que deveria durar porque a imprensa fez do assunto um não assunto. Não é que é um não assunto, gente, vamos lá. É claro que um líder mundial, quando faz uma analogia como o Lula fez, é claro que isso é notícia. Não vamos chover no molhado aqui. Ah, mas não é notícia. É lógico que é notícia. Agora, vamos lembrar que notícia você escolhe desde o enfoque, a maneira como você vai dar, a maneira como você vai entrar na história. Aliás, notícia não é um acontecimento natural. Se chover agora, começar a chover lá fora e ninguém transformar a chuva em notícia, não é notícia, é um acontecimento. Eu muitas vezes falo que falta um pouco de leitura na imprensa brasileira e com isso eu não quero dizer que aqui a gente é melhor ou tem mais leitura, não sei o que. Não, acho que às vezes falta leitura, às vezes eu acho que também tem uma diversidade baixa de fontes. As mesmas pessoas ficam falando sempre as mesmas opiniões o tempo todo. Tem quatro, cinco pessoas que ficam dez horas no ar. Gente, é impossível não falar bobagem, ninguém sabe sobre tudo. E aí a diversidade de fontes que são trazidas para a conversa é muito baixa. Nas primeiras 24, 48 horas, um canal de notícia que a gente acompanha, e eu não estou falando de um específico, pode ser a Globo News, pode ser a CNN, pode ser a Band News, sei lá, qualquer um dos três, quatro. As mesmas pessoas ficam rodando nesses canais, dando as mesmas opiniões de sempre, criando uma fabricação de consenso. Agora, quando você escolhe transformar algo em notícia, se tiver um acidente de carro ali fora agora e ninguém decidir transformar em notícia, a notícia não será. Então, notícia não é um acontecimento natural. Notícia é uma decisão voluntária, humana. E quando você escolhe transformar uma coisa em notícia e outra não, você já está se posicionando. E isso é, de fato, um posicionamento ideológico também. Por que o acidente de carro na esquina lá de cima é notícia e o de lá de baixo não é? Por que o assassinato numa pessoa, numa área nobre, é notícia e numa área pobre não é? Isso é uma escolha. Então, escolheu se transformar isso em notícia. Forçou-se a mão para que isso virasse uma crise global e internacional. Absolutamente nada aconteceu. É claro que há um debate intelectual, acadêmico, em relação às analogias que se fazem ao Holocausto. Gente, isso acontece desde o final da guerra. Nós mostramos essa semana que Albert Einstein, Anna Arendt, vários intelectuais judeus que fugiram do Holocausto já fizeram esse debate. Alguns acham que é possível, outros acham que não é possível. Na própria academia há essa discussão. Essa discussão não chega no povo, gente. Essa discussão pouco importa para as pessoas no dia a dia. É uma discussão intelectual. Na academia há uma discussão. Há acadêmicos super respeitados que estudam a história dos massacres, dos genocídios do Holocausto, inclusive com financiamento de museus de Holocausto pelo mundo. Nós mostramos pelo menos um caso essa semana aqui de um pesquisador financiado pelo Museu do Holocausto dos Estados Unidos que compara hoje o que acontece em Gaza e ministros que ocupam o ministério do senhor Benjamin Netanyahu com a Alemanha de 1933. Pesquisador judeu comparando o governo Netanyahu ao governo de Hitler de 1933. Então é uma discussão intelectual que está em aberto. Não é uma verdade universal que isso não se fala. Isso não se faz. Nesse assunto não se toca. Ora, gente, todos os assuntos devem ser falados, tocados e debatidos. É claro que a fala do Lula é uma notícia. Agora, tentou-se fabricar um consenso de que aquilo, bom, há um pedido de impeachment do presidente da República. Não vai prosperar? É claro que não. Mas o nível que se chegou foi esse. E aí, agora, a gente vê que as coisas estão se acalmando, a coisa está andando em outro lugar. Não houve reação de nenhum líder, de país nenhum. O Antony Blinken, representando o governo dos Estados Unidos, está no Brasil por conta do G20 no Rio de Janeiro. Se reuniu com o Lula ontem, uma conversa de mais de duas horas. Essas conversas são demoradas porque, não sei se vocês lembram como funcionam essas conversas, eles ficam sentadinhos ali e tem o tradutor na orelhinha. Então, fica falando, fica ouvindo aqui, fica falando, fica... Então, demora. Falou-se durante duas horas. Evidentemente que esse assunto pode ter sido tocado, mas como é uma reunião entre países, é claro que o Antony Blinken veio absurdamente brifado para não tocar nisso de uma maneira que fosse minimamente parecer que o Lula estava sendo pressionado. É claro que ele não fez isso, os Estados Unidos estão em outro momento, há outros interesses. Isso não é pauta para os Estados Unidos, debater o que o Lula falou, deixou de falar. O governo Netanyahu pediu explicitamente, publicamente, apoio dos países do mundo todo para repudiar a fala do Lula. Porque tem gente, tem pessoa que não lê notícia, eu acho, né, ouvi. Tem gente falando assim, ah, mas agora é medida saber se os líderes mundiais apoiaram ou não. Não, não é medida. Quem pediu foi o governo de Israel. O governo de Israel pediu, publicou um comunicado pedindo apoio das lideranças globais. Sabe quantas lideranças globais apoiaram o governo nesse caso? Zero, nenhuma. Isso não é importante. Isso é um debate intelectual, acadêmico. Ah, mas eu tenho que concordar com o que o Lula falou. Não, meu querido, minha querida. Você pode discordar, você pode concordar, você pode achar um absurdo, você pode... Tudo, tudo é possível. Agora, a maneira como esse assunto foi tratado, uma maneira muito rasa, muito... As raias do absurdo, parcialíssima da imprensa que se diz imparcial. Né, que de neutra a gente sabe que não tem nada, mas se vende como. Super parcial. Lideranças e vozes palestinas silenciadas. O depoimento que o senador Omar Aziz fez no Senado, pra quem assistiu o Jornal Nacional, viu. O Jornal Nacional mostrou o Rodrigo Pacheco pedindo pro Lula pedir desculpas. Em seguida, o Omar Aziz, que é filho, se eu não me engano, de libaneses, né, o Omar Aziz? Palestinos. De palestinos. O Omar Aziz vai à tribuna, faz uma fala super forte, rebatendo o Rodrigo Pacheco. Essa fala não é mostrada no Jornal Nacional. Gente, de novo, ninguém tá pedindo pro Jornal Nacional, pro William Bonner, abrir um editorial apoiando o Lula. Agora, isso é anti-jornalismo. Não é a imprensa que dá os dois lados? Não é a imprensa equilibrada? Não é a imprensa neutra? Não é o que parece. Qual é a consequência disso? Pra gente fechar o assunto. Há, entre ativistas de direitos humanos, inclusive intelectuais judeus, eu mostrei essa semana o caso do Norman Finkelstein, que aliás é proibido de entrar em Israel. Foi detido no aeroporto de Tel Aviv, nos anos 90, e nunca mais pôde entrar lá. Por quê? Ele é um dos milhares, que são milhões de intelectuais judeus, que falam que sim, as analogias com o holocausto ou com o nazismo, elas podem ser feitas. Por quê? Diz o Norman Finkelstein. Se você pegar qualquer atrocidade que acontece hoje na Palestina e comparar essa atrocidade com a dizimação dos indígenas da América do Norte, Vivi e William, ninguém vai dar a mínima bola. Isso é uma estratégia, não é que o cara é maluco, não é que o cara apareceu da noite pro dia, não é como a imprensa faz crer que o Lula fala de improviso. Vocês notaram uma coisa já, não sei se passa na cabeça de vocês, mas ontem eu tava falando durante o programa e me veio isso. Vocês já notaram que quando o Lula fala uma coisa legal, a imprensa nunca acusa que aquilo é de improviso? Então, é de improviso só quando a imprensa acha que o Lula falou uma bobagem. Então, é assim, se a gente decodificar. Se o Lula fala uma coisa bacana, é porque o Lula tá bem assessorado, alguém pensou por ele. Se o Lula fala uma coisa que a gente não gosta, é porque o burro do Lula não ouviu os inteligentes que estão do lado dele. Então, o improviso é só burrice. O Lula nunca acerta de improviso, ele só erra. Vocês já notaram isso? Então, não é que o Lula é improviso. Quem falou que o Lula falou de improviso? Alguém tem essa informação? As pessoas concluíram isso. Isso é usado, e eu não tô dizendo que o Lula fez isso de caso pensado ou de improviso, mas isso é uma estratégia pra você chamar a atenção da população. Querem ver como funciona? Vamos botar ciência no negócio? Bota o gráfico que a gente separou aqui. Tá bem simples pra gente fugir da opinião. Isso aqui é a busca pelas palavras. Gaza e genocídio no Google Trends. Isso aqui, o Google, ele mede a temperatura das palavras buscadas pelas pessoas na internet, minuto a minuto. Então, aqui, conforme sobe o risquinho, é quanto mais tá sendo buscado. Então, subiu o risquinho e tem mais busca, baixou o risquinho e tem mais busca. Eu fiz um recorte, vivi, lá de 27 de dezembro. Por que que eu escolhi essa data? Ah, você tá manipulando. Não, por quê? Daqui pra cá tem mais interesse público nas buscas por gás e genocídio. Então, o que acontece? Outubro, quando começam as incursões e ataques do Hamas e sequestros do Hamas. O interesse público que tava lá embaixo de gás e genocídio, ele explode, ele vai lá pra cima. E daí depois, claro, isso vem aos poucos caindo, porque é o ciclo da notícia. E aqui, em 27 de dezembro, ele vai pra um pico, que já é considerado um pico baixo. Olha aqui o que acontece. Ele vem, vem, vem aqui, ó. Isso aqui mostra um desinteresse. A notícia tinha sumido. Nós aqui estávamos falando pouco de gás. Porque é natural, as notícias se sucedem. E é Mauro Cid, e é Bolsonaro, e é Heleno, e é busca e apreensão, e é prisão do Felipe Martins, e é fugindo de jet ski. E a coisa é assim. É assim que é. Então, isso aqui, isso aqui é o interesse não da imprensa, das pessoas que buscavam no Google. Olha o que aconteceu aqui, ó. A partir de domingo. Explode o interesse de novo por Gaza. Então, como dizem vários intelectuais, pesquisadores, não é só o Norman Finkelstein, são vários outros. Quando você faz essas analogias publicamente com o que aconteceu na Alemanha nos anos 30 e 40, as pessoas voltam a demonstrar interesse sobre os temas. Se isso tudo serviu para que milhões de pessoas voltassem a pesquisar Gaza e genocídio no Google, isso aqui é só no Brasil, nos últimos dois meses foi o maior pico de interesse do assunto, dois meses. E se isso aqui se converter em pressão pública para ajudar a pressionar os demais governos e a pressão pública nos outros países, para evitar, por exemplo, ataques no sul de Gaza e ajudar a salvar a vida de uma pessoa, Vivi e De Luca, o Lula que lide com o desgaste político dele no Brasil. Isso não é problema nosso. É isso. Também, Demori, eu acho com meio que um pensamento fantástico, assim, né? A gente tem chamado de jornalismo lua de cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Tem muita gente que falou, não, gerou uma crise internacional. Pode gerar, pode, qualquer coisa pode, né, gente? Eu posso ser um alienígeno, Demori pode ser, sei lá, do internacional, qualquer coisa pode ser. Mas a gente precisa ficar nos fatos, a gente precisa ter os fatos. Não gerou crise internacional, Israel tentou, continua tentando, né? Eu fico sempre acompanhando, tipo, Demori, tanto no programa quanto nas redes sociais. Todos os atores principais de Israel estão agindo nas redes sociais para fazer com que essa crise continue existindo. É uma crise que já nasceu morta, né? A gente fez várias discussões. O Lula podia ter usado o termo, devia ter usado, usou. A partir de ele ter usado o termo, gerou crise internacional, nenhuma. Nenhuma repercussão internacional, para além de Israel, da imprensa brasileira, que acho que está fazendo meia culpa, a gente vai falar já sobre isso com o Rodrigo também, mas também nas redes sociais, é isso que gerou, nada mais que isso, né? Então, a gente falar que gerou uma crise internacional é uma mentira. As pessoas queriam que tivesse gerado, na verdade, mas acabou não gerando. William, quem segue tentando gerar crise internacional é único e exclusivamente o ministro das Relações Exteriores de Israel, o senhor Israel Katz, que em italiano é uma palavra muito semelhante, que a gente não pode falar aqui, mas é basicamente isso, ele segue tentando provocar o Lula. Tweetou de novo ontem que o Lula tem que pedir desculpa e tal, não sei o quê. Esse cidadão, ele está sendo iniciado, vivia essa semana, na internet zoeira brasileira. As pessoas estão mandando vampetaço para ele, a gente não pode mostrar vampetaço aqui, eu acho. No rolê a gente mostrou. Vocês mostraram, eu vi ontem, mas aqui é um programa de família, diferente daquela zona, daquela zona, né? Aquele negócio lá, não vou nem falar o que eu acho que é aquele programa. Aliás, eu não sei como é que esse programa segue no ar, viu, gente? Não sei, que é um negócio... A gente também não sabe. Isso aqui é um negócio de família. E continua e a audiência cresce ainda, para ver, né? Para ver como funciona o negócio. Aliás, com a entrada do Guga, o programa deu uma arredondada boa, hein, William? Está muito bom. A risada do Guga virou meme, aliás, no programa, né? Ele tweetou ontem, pedindo que o Lula pedisse desculpa, gente. Ele não sabe... Ele só continua tweetando, Vivi, porque o Israel Katz, ele não sabe que o Brasil não vai responder ele, porque ele não sabe o conceito de Zé Ruela. Eu falei ontem, alguém tem que explicar para ele que é o conceito de Zé Ruela. Ô, senhor Katz, o senhor é o Zé Ruela? O senhor acha que alguém vai responder o senhor? O senhor vai ficar recebendo vampetaço no Twitter aí? E vai ser ignorado, meu filho. O Lula está se encontrando com Antônio Blinken. A gente tem coisa mais importante para fazer. Tem que salvar a Amazônia, meu amigo. Tem que salvar a Amazônia. Então, o senhor continua no Twitter aí. Acho que ele largou a conta dele para o Carluxo, até, porque está em um nível Carluxo de informação ali. Bom, para a gente amarrar essa história e a gente falar já da Superquinta, vamos só conferir aquela nota do governo brasileiro depois da visita do Blinken. Vamos ver a nota, então, que o governo brasileiro soltou. Tá aí, então, o secretário agradeceu pela atuação do Brasil, pelo diálogo entre Venezuela e a Guiana. O presidente Lula reafirmou seu desejo pela paz e fim dos conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Ambos concordaram com a necessidade de criação de um Estado palestino. É isso. Simples assim. Então, a nota resume que foi o encontro. A gente não vai ter uma coisa. A gente não vai ter uma coisa. A gente não vai ter uma coisa. A gente não vai ter uma coisa.